Eu tenho um CD que bateu o teste A gente vai fazer moída é curtição ou putaria Curtição ou putaria, localização fazendo a noite viradia Curtição ou putaria, curtição ou putaria Com chapado de cachaça, fim! É curtição ou putaria, é curtição ou putaria Tem localização fazendo a noite viradia Curtição ou putaria, chapado de cachaça Bota aí no celular, vem o papaiê Que chique no CD E chorou de novo, emite o paredão E nove adeus e fora, meu padrão se virar É dinheiro, o dinheiro que ele der pro mundo É o Tom Cezé de Baturipé 5 mil e olhos, só pra você E olha os rodão, 17, que tá bom O paredão do Reboca, risa que hoje tem barra Tô patrão pagando, tudo preparado pra noitada A cidade não pode ligar, só pra você Vamos partir pro mato, pra terra, já não tem hora E pra completar, já tá tudo resolvido Chamei as amiguinhas, a gente vai fazer morrer É curtição ou putaria, é curtição ou putaria Vamo com a educação ou putaria Cabado de cachaça, bota aí no celular Vem o papaiê Cresceu o CD Especial de divulgações Caiu na mídia Cabeça o pordão E estourou Olha aí, como é que tá, se batata de forró Eu tenho um CD de batata de forró Sempre as melhores pra você Tava mãe e filha no forró E eu não sei dizer qual a melhor Me ensino uma sorrinha assanhada E uma cor, uma cor, cara de safadeira Tava mãe e filha no forró E eu não sei dizer qual a melhor Me ensino uma corrinha assanhada Uma cor, uma cor, uma cara de safadeira Eita na hora, eita na hora Eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora Eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora da sua mãe virar minha sogra Eita na hora, eita na hora da sua mãe virar minha sogra Para as suas traduções É o tom de cerveja de bater em pé Sempre as melhores, só pra você E eu não sei dizer qual a melhor Ensino uma novinha assanhada E uma coroa com uma cara de safada E tava mãe e filha no forró E eu não sei dizer qual a melhor Ensino uma novinha assanhada E uma coroa com uma cara de safada Eita na hora, eita na hora Eita na hora da sogra E aí na minha sogra Eita na hora, eita na hora E aí na minha sogra Mas que com a mesa e traz a sogra Vem com a mesa e traz a sogra Quando é santa fim, a coroa é gostosa Vem com a mesa e traz a sogra Quando é santa fim, vem com a coroa Mas vem pra mesa e traz a sogra, vem pra mesa e traz a sogra Não está certo co, a coroa é gostosa Vem pra mesa e traz a sogra, vem pra mesa e traz a sogra Não está certo co, a coroa é gostosa É um bom vizinho de São Paulo Para o meu patrão Gabriel Gilear de Chão do Real MT Multimarca Estrada de Sunami E me derrugações A lei não postura Para o meu patrão É as melhores Para você Batearia clube 12 Grava Jair Eu tô um CD de Baturité Sempre as melhores Para você De vestido colado Tá pronta pra causar É atração do baile Todo mundo quer tossar Não liga pro que dizem Ela quer rebolar Filha de papazinho Gajendo a rabeta F sobe que que pina Essa vida é um terror E quando ela passa O baile para enterou Só vinha a patrocinha É toda danadinha Agora o paredão É a raria da rodinha Queixinho cedês De vestido colado É pra que causar É atração do baile Todo mundo quer tossar Não liga pro que dizem Ela quer rebolar Filha de papazinho Gajendo a rabeta De vestido colado Tá pronta pra causar É atração do baile Todo mundo quer tossar Não liga pro que dizem Ela quer rebolar Filha de papazinho Gajendo a rabeta É atração do baile Tanto que o desce A fumeiro que chata Matheus, rio de latim De fortaleza Estrada de sumam E de ruga Azul De vestido colado É o teu cedê de baturipé É atração do baile É atração do baile E todo mundo quer tossar Não liga pro que dizem Ela quer rebolar Filha de papazinho Gajendo a rabeta De vestido colado É pra que causar Casar Que! Uh! Não liga pro que dizem Ela quer rebolar Filha de papazinho Gajendo a rabeta Uh! Uh! É o teu cedê de baturipé Sempre os melhores pra vocês Eu tô um cedê de baturipé Sempre os melhores pra vocês Cantor que tem gogó O baixo é na cara Sampona destacada Guitarra, calango, tango E o batera que não para Eu montei uma bandinha Eu canto com a voz A banda é morroceira E o cantor que tem gogó O baixo é na cara Sampona destacada Guitarra, calango, tango Batera que não para Queixinho, cedê de baturipé Eu disse, ei, doide Doide na bandinha Que o swing dá no swing E aqui nós não sai de linha Ei, doide Tu receita a bandinha Que o swing dá no swing E aqui nós não sai de linha Mas ei, doide Tu receita a bandinha Que o swing dá no swing E aqui nós não sai de linha E ei, doide Tu receita a bandinha Que o swing dá no swing E aqui nós não sai de linha Toca aí Parelhão dos manos Parelhão da vizona Que chada tá comigo Bateu os frios e bateu-se de Fortaleza Olha que eu montei uma bandinha Que é pra tocar forró A banda é pro rozerio Cantor que tem gogó Elton, CD de Batura e Pé Sempre as melhores pra você Eu montei uma bandinha Que é pra tocar forró A banda é pro rozerio Cantor que tem gogó Pobaja na cara Sobona de chacada Guitarra, calango, tango Bateu aqui não paga A diferença é enorme Eu disse, ei, 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 doidinho Tu receita a bandinha Que o swing tá no swing Aqui nós não sai de linha E ei, doidinho Tu receita a bandinha Que o swing tá no swing Aqui nós não sai de linha E ei, doidinho Tu receita a bandinha Que o swing tá no swing Chorai de linha Chorai de loucente Para, Elton, riacho verde MT multimarca É condicionadora Faz sombreagem Vá, meu parceiro Arnaldo e Fortaleza Elton, CD de Batura e Pé Sempre as melhores pra você Remite rugações Vá, meu patrão Caique, rugações de borriagem Vá, vá, filha, pedra branca Toca aí Paredão Roberto Fica, pedra branca Paredão Nel Pinheiro Forró do São Pelvino Elton, CD de Batura e Pé Sempre as melhores pra você Fica, pedra branca E grave explodiu Que swing na forra Do salento no Brasil Agora chegou Só quem tava faltando Chegada de velho De sorriso E não tão gostando Agora eu vou mostrar Um pouco da pancada E sentir o balanço Da samba Na destacada E tocar do topo E agora tu vai ver Com meu batera Pode botar pra descer Aqui o forró não para Agora tu vai ver Sem ligar no swing Que meu cachorro vai fazer Se a galera gostou Pegada do piseiro E pra completar Eu vou chamar Meus abumbeiro Quem xing, seu burris Mas que swing é esse Sem a pancada Eita, menino Que bandinha Suingada Que swing é esse Sem a pancada Eita, menino Que bandinha Esse swing é esse Sem a pancada Eita, menino Que bandinha Suingada Suing é esse Sem a pancada Eita, menino Que bandinha Suingada Ora meu pato Cleve é sonde De jacara Do quixada Churrascaria Eu da zumbá Eu da comigo Paredão Posto pessoa MT multimarcas Olha que o médio Falou O gás Isso Eita, surra O paredão Não nasceu Agora chegou Só quem tava Falou Só quem tava faltando Pegada de velho Eu sou Você lutou Eu tô um cedo De batura E pé Sempre as melhores Pra você E o balanço Da zumbá De chacada Se toca Doutor Agora tu vai ver Junto com meu batera Pode botar pra descer E aqui o forró Não para Agora tu vai ver Se liga no swing Que meu cachorro Me faz A galera gostou Pegada no piseiro E pra completar Eu vou chamar Meus abumus Assim Assim swing É esse Tapa Eita Menino Que bandinha Suinhada Swing É esse Sente a pancada Eita Menino Que bandinha Assis Swing É esse Tapa Eita Menino Que bandinha Swing Sinta É esse Sente a pancada Eita Menino Que bandinha Swing Ninguém! Ninguém! Grava, Jairo Mies! Matheus Trios e Naticínio de Fortaleza! GG, gerador de boa viagem! Clínica São Marcos, Pinsadinha de Opedas! É condicionador, rapaz e reação! Eu tô em CD de Baturipé, sim, para as melhores, só pra você, senhor! Casa Manela Show, tá comigo! Aqui é top, é forro, Zerê, é o Raí e Jairo Mies! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Elton, CD de Baturipé, sim, para as melhores, só pra você, senhor! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e toma safada, se isso é um problema eu vou ter que te matar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Queixinho CDRs Eu tô um CD de Baturité Sempre as melhores, pra você, pra você Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Só porque, só porque Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada E toma só danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Então toma só safada Se isso é um problema eu vou ter que te falar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Se isso é um problema, eu vou ter que te falar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada E toma só danada, e toma descadada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, e toma só safada Eu amo a cachorrada, e toma só safada Leandro Creta o rato, Diego Somaralena Nova Toca e emita o paredão O CD Eu tô um CD de batulha em pé Sempre as melhores, pra você GG Geradores, chupa em CD Que liaço do real, vizalha que delícia Eu tô um CD de batulha em pé Sempre as melhores, pra você Vou correr boi dessa forró, correr boi dessa forró Hoje eu tô nessa vida e não vejo coisa melhor Vou correr boi dessa forró, bebê e rapariga Só Deus quando eu morrer, ou todo mundo acabar Tem coisa nessa vida que eu não troco por nada Forró e mulher, cachaça e baquejada Eu tenho flambo, meu diploma é de raqueiro Conselhos de papai, é eu ser rapariga Mãe dizia, meu filho, tome cuidado Não escuta o seu pai, segue sua profissão Vai chutar, de forma ser engenheiro Tá, você ganhar dinheiro e não se canta Vou correr boi dessa forró, correr boi dessa forró Passar a noite inteira, só tem coisa melhor Vou correr boi dessa forró, bebê e rapariga Só Deus quando eu morrer, ou todo mundo acabar Vou correr boi dessa forró, vou correr boi dessa forró Passar a noite inteira, nem arrojaram o nó Vou correr boi dessa forró, bebê e rapariga Só Deus quando eu morrer, ou todo mundo acabar Só Deus quando eu morrer, ou todo mundo acabar Só Deus quando eu morrer, ou todo mundo acabar Mas tem certeza nessa vida que eu não troco por nada Forró e mulher, caixa se vaquejada Eu tenho fama, o meu diploma é de raqueiro Conselhos de papai, é eu ser rapariga Mãe dizia, meu filho, tome cuidado Escuta o seu pai, segue sua profissão Vai estudar, informar, ser engenheiro Pra você ganhar dinheiro e não ser comor Vou correr boi dessa forró, vou correr boi Passar a noite inteira, não tem coisa melhor Vou correr boi dessa forró, bebê e rapariga Agora a noite inteira, lá eu saio pra rir Vou correr boi dessa forró, correr boi dessa forró Hoje eu tô nessa vida e não tem coisa melhor Vou correr boi dessa forró, bebê e rapariga Passar a noite inteira, até o mundo se acarpar Bora, velha do cara, meu parceiro Reino Universo, a Produções Bora, Luizinho, divulgações da reta do bote Para, Varedão Estrela Eu tô um CD de bater o pé Sempre as melhores horas pra você Varedão, pai e filho Varedão, pai e filho Varedão, Luizinho, tá comigo Porra do Shopping ao vivo Sucesso pelo proporção de CD Eu tô um CD de bater o pé Sempre as melhores horas pra você Hoje eu tô um CD de bater o pé E hoje eu não volto pra casa Quero é viver essa malhaça Não, mãe, não me espere não Porque eu tô chamado, tô louco, tô bem loucão Então desce mais, desce mais uma cachaça Então desce mais, desce mais aí no rio Galera já tá doida, 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 doida Então desce mais, desce mais uma gelada Então desce mais, desce mais uma cachaça Então desce mais, desce mais aí no rio Galera já tá doida pra te ver, tem a lenha Toca aí, fale nome de ferro Que enche em um CD, que enche em um CD Eu tô um CD de bater o pé Sempre as melhores pra você Hoje eu não volto pra casa Quero é viver essa malhaça Não, mãe, não me espere não Porque eu tô chamado, tô louco, tô bem loucão Então desce mais, desce mais uma gelada Então desce mais, desce mais uma cachaça Então desce mais, desce mais aí no rio E a tira já tá doida, doida pra perder Então desce mais, desce mais uma gelada Então desce mais, desce que desce E a tira já tá doida pra te ver, tem a lenha Eu tô um CD de bater o pé Sempre as melhores pra você Mas se teu ex não te quis, tem quem queira Mas como foi viver, perdeu-se de bobeira Que tal tal tempo de compromisso E vem curte a vida de sorrisse Eu quero me meter na relação Mas como pode dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que tu é capaz Você chuta o balde e nós mete o louco Se agar de paz Cai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai, desce, 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 desce com tensão Vai, senta, 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 vai, tá rolando a bundinha Sem essa de ficar apaixonada E troca amor e vem curtir a putaria Que vai, que não, vai Vai, desce, 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 desce com tensão E senta, 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 vai, tá rolando a bundinha Sem essa de ficar apaixonada Troca amor e vem curtir a putaria E chora aí, meu patrão, patrãozinho do Quixada Eu nasço o banhão Se virar em nove adesivo Bora, Ederson Nogueira, eu era Tom Nogueira É o Tom Cede de Baturicé E o Tom Cede de Baturicé Eu exalte quis, tem que queira Mas como foi que te pediu assim de cobeira Que tal dar o tempo de compromisso Mas vem curtir a vida de solteiro comigo Moça, não, quero me meter na relação Mas como pode dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvida do que tu é capaz Mas você chuta o balde Mas vete o louco, se anda de paz Vai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai, vai, desce, 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 desce Com tesão Vai, senta, senta, senta Vai, tá rolando a budinha É essa de ficar apaixonada Troca a mão e vem curtir a putaria Eu disse que vai, que vai Desce, 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 desce Com tesão Senta, senta, senta Vai, tá rolando a budinha É essa de ficar apaixonada Troca a mão e vem curtir a putaria Estoura aí, meu patrão caro da mídia Bora, Júnior Costa, cachorro Galera do Rio de Janeiro Carreiro da RR Black CD Os PCV Sempre as melhores pra você Bora, Matheus Frius e Batesinho de Fortaleza, rapaz É o Tom CD de Baturita Sempre as melhores pra você Olha que se tu quer swing E pode vir pra cá A banda aqui é top Você pode acreditar Ninguém fica parado quando começa a tocar Esse é meu forró do shopping É melhor do que já Olha que se tu quer swing E pode vir pra cá A banda aqui é top Você pode acreditar Ninguém fica parado quando começa a tocar Esse é meu forró do shopping É melhor do que já O forró é top Aguenta a pressão Esse é o piseiro que balança o paredão Aqui é top É forrozeiro Aqui é top É forrozeiro Bata nos paredão E toca no Brasil inteiro É top É forrozeiro É top É forrozeiro Swing nem se fala Vai começar o piseiro Aqui é top É forrozeiro Aqui é top É forrozeiro Bater no paredão E toca no Brasil inteiro Aqui é top É forrozeiro É top É melhor do que já E toca no Brasil inteiro A gente tá comigo MT Multimarcas Olha o seu Puel Souza Multimarcas Estourou Brintou É melhor do que já Simpras milhares Só pra vocês É condicionadora Faz embreagem Mostra pra que vem O Gaspar É perto É o tom cedo De batura e pé Simpras milhares Pra você Toca no suvinhado Da morena E no forró E ela rouba a cena Tá começando Sem ter hora pra parar Toca a subuna Que a morena Quer dançar O balançado Do suvinhado Da morena E no forró E ela rouba a cena Tá começando Sem ter hora pra parar Toca a subuna Que a galera Quer dançar Queixinho CD Grava aí Já é o mix Pareto hoje Boa E o que Carvalho Galera de Tupol Do suvinhado Da morena E no forró E ela rouba a cena Tá começando Sem ter hora Pra parar Toca a subuna Que a morena Quer dançar O balançado Do suvinhado Da morena E no forró E ela Eu tô um CD De Baturipé Sempre as melhores Só pra você Toca a subuna Que a galera Quer dançar E toca E toca E toca E toca Que a galera Quer mexer Olha aqui E toca E toca E toca E esse solinho Que faz ela enlouquecer Eu disse E toca E toca E toca E toca E toca A morena Quer mexer Olha aqui E toca E toca E toca E esse solinho Que faz ela enlouquecer Olha meu patrão Olha meu patrão De jane da mídia Caro da mídia Gilharte CD Se virar inave adesivo De condicionadora Faz embreagem Olha Matheus Filhos eu acende Fortaleza Rapaz Elton CD De Baturipé Sempre as melhores Pra você Estoura aí Meu patrão Matheus De Quixada Elton CD De Baturipé Sempre as melhores Pra você Assim E tá pensando Que eu sou O quê Vai sempre Que eu quero Não tá Descondido Se eu abrir Minha agenda Pra tu ver Tô comina de azei Eu gosto Dessa maluca Mas tá brincando Com mim Ela rebola Gostoso Só que já Deu pra você Oi Te liguei Deve tá Ocupadinha E tudo bem Tá com outro Contadinho E te liguei Deve tá Ocupadinha Tudo bem Tá com outro Contadinho E quem mandou Você brincar Tu foi sentar Em outro lugar Mas quem mandou Você brincar Tu foi sentar Em outro lugar É Apertório novo Eu acho Meu patrão Edson Nogueiro Edson Nogueira Galera de São Paulo Eu nasço Do Bahia E quem mandou Meu cd Eu tô pensando Que eu sou o que E eu tô um cd De batura em pé Sempre as melhores Pra você Eu abri minha agenda Pra tu ver Tô comina de azee Eu gosto Dessa maluca Mas tá brincando Com mim Ela é bola Gosto Só que já Deu pra você Oi Eu te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tá com outro Contatinho E te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem É com outro Contatinho Mas quem mandou Você brincar Tu foi sentar Em outro lugar Quem mandou Você brincar Tu foi sentar Em outro lugar Grava aí Gerumbi Gerumbi Só roda o shopping Aê Eu manhã Vai 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 Eu tô um cd De batura em pé Sempre as melhores Pra você Estou Estou Aê Eu tô um cd De batura em pé Sempre as melhores Pra você Grava aí Já era um mês E depois que foi Tua vez A cocota viciou Disse que é outro Tio até o marido Lago Da camada Dos avó Que deu um papo Nas amigas Tu vai pra onde Eu vou pro baile Eu vou pro baile na Colômbia Porque quero putaria Pra conversar de noite E só terminar de ti Só na checa Na chequinha Botar tudo Na novinha Só na checa Na chequinha Botar tudo Na novinha Eu vou pro baile na Colômbia Porque quero putaria Porque quero putaria Pra conversar de noite E só terminar de ti Só na checa Na chequinha Botar tudo Na novinha Só na checa Na chequinha Botar tudo Na novinha Eu tô em CD de Baturité Sempre as melhores Pra você É o CD e Fortes Eu era playboy na cidade Curtia balada Piscina Toma chando Andava de carro importado Era roupa de maco Eu tô em CD de Baturité Sempre as melhores Só pra você Agora eu falo comigo Quero empinar Ravei com o meu razão Era playboy na cidade Curtia balada Piscina Toma chando Andava de carro importado Era roupa de maco Então eu conheci maqueijado Comprei um cavalo E virei maqueirão Agora eu falo comigo Quero empinar Ravei com o meu razão Calma Morena Tenha calma E o raqueiro gosta Quando ela encosta Rabena Calma Morena Tenha calma E o raqueiro gosta Quando ela encosta Rabena Toca aí Carrega do mod Olha o chão Piscina Queixinho no CD MG Bride É condicionador Eu faço embreagem Eu era playboy na cidade Curtia balada Piscina Toma chando Andava de carro importado Era roupa de maco É fumo bom Então eu conheci maqueijado Comprei um cavalo E virei vaqueirão Agora eu salo comigo Quero empinar Ravei com o meu razão Eu era playboy na cidade Curtia balada Piscina Toma chando Andava de carro importado Roupa de maco É fumo bom É fumo bom É fumo bom É fumo bom Sempre as melhores Jogos Pra você Eu soube Quero empinar Ravei com o meu alazão Calma morena Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela Quando ela encosta Rabena E calma morena Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rabena Calma morena Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rabena Estoura aí meu vaqueiro Giliard Show do Real Gleison Veras Brito Céu A melhor de que já tá Tá comigo Forró MT Multimarca Bora meu vaqueiro Fernanda Gata Mercaloria Elton CD de Baturipé Sim Pra as melhores Pra você Joga já é no mix Vai no swing Vai no piseiro Estoura de dor Elton CD de Baturipé Sim Pra as melhores Pra você E olha ela E olha ela Filha de papazinho Me dança na favela E olha ela Mas esmanjando sedução Ainda do evoque Remolar no paredão Olha ela E olha ela Filha de papazinho Reio dança na favela E olha ela Esmanjando sedução Dança do evoque Com som do meu paredão Ela bate o bumbum No paredão Ela bate o bumbum No paredão Ela bate o bumbum No chão Descendo Subindo Remolar no paredão Ela bate o bumbum No chão Ela bate o bumbum No paredão Ela bate o bumbum No chão Desceu Subiu Com a mão no paredão Acorte aí Cléveção Bora DJ Jacaré MT Butimarca Queixinho Você tem isso Sim Elton CD de Baturi Pé Sim Para as melhores Para você Filha de papazinho Filha de papazinho Reio dança na favela E olha ela Esmanjando sedução Dançando E não é rock É o som do meu paredão Olha ela Mas olha ela Filha de papazinho Reio dança na favela E olha ela Esmanjando sedução Ela bate o bumbum No chão Ela bate o bumbum No paredão Ela bate o bumbum No chão Desceu Subiu Suiga Ela bate o cumbum no paredão Ela bate o cumbum no chão Ela bate o cumbum no paredão Desceu, subiu com a mão no paredão Gabeça, pancadão, é doce dele De L.A.C.D. Grava aí, Jairuvi Elton, C.D. de Baturipé Sempre as melhores pra vocês Olha aí, como é que dá o repertório no O poção Luciano Quincão Essa toca no paredão Elton, C.D. de Baturipé Sempre as melhores pra vocês E acabou a festa, meus amigos querem beber Mas vamos lá pro posto ver o dia amanhecer Chama logo as amigas que o esquema tá armado Leva quatro aí que eu levo quatro no meu carro Eu quero beber, eu levo as meninas Lá pro pôr de gasolina Eu quero beber, eu levo as meninas Lá pro pôr de gasolina Mas e depois das quatro todo mundo tá travado E depois das quatro todo mundo tá largado E depois das quatro todo mundo tá chapado É um lá no banheiro e o outro dentro do carro Mas e depois das quatro todo mundo tá travado E depois das quatro todo mundo tá largado E depois das quatro todo mundo tá chapado É um lá no banheiro e o outro dentro do carro Carro! Trava aí! Já era um mix! E bem do paredão Se virou e não me adesivo Paredão é dinheiro Tu rasgarei o daço do banhão Sim! Que cheiro semeliz Mas acabou a festa, meus amigos querem beber Eu quero beber, eu levo as meninas Lá pro pôr de gasolina Eu quero beber, eu levo as meninas Lá pro pôr de gasolina E depois das quatro todo mundo tá travado E depois das quatro todo mundo tá largado E depois das quatro todo mundo tá chapado É um lá no banheiro e o outro dentro do carro Mas e depois das quatro todo mundo tá travado E depois das quatro todo mundo tá chapado E depois das quatro todo mundo tá largado É um lá no banheiro e o outro dentro do carro Carro! Olha o sucesso aí! Forró dos top! MGCDs, o rei dos plédios Lab CD Dijão Anamita MT Multimacaba De diversão Ele, com os CV, Diatório Pé Sim! Trazenda porkraft São e aí Minha sobre a team São e Arroz Zum Multimarcas Leandro Péto rápido Donte Tirugazão Da Mané Gordinho